E aí beleza, Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter Onde é que eu estou hoje? No bairro da Abora, Portugal E eu dei uma passadinha aqui na Speedmaster Ela tem várias marcas de scooter que são comercializadas aqui Na realidade é uma multimarca Então vamos dar uma olhada quais são as scooters que a gente encontra aqui na Speedmaster Eu vou deixar o endereço da loja aqui na descrição do vídeo Caso você esteja por aqui e se interesse em algum modelo das scooters Tem scooter nova, tem scooter usada Dá um pulinho aqui e conhece Beleza? Então vamos embora Vem comigo e vamos ver quais são os modelos que a gente encontra disponíveis aqui em Portugal E entrando aqui, a gente já vê as scooters da Peugeot Ah, essa aqui, uma elétrica Interessante, não tem matrícula, não precisa de carta de condução E não é necessário o seguro 899 euros É a maneira mais fácil de você passear, como está aqui dizendo Que legal, velho Muito bom mesmo Essa elétrica, 899 euros Não sei qual é a autonomia Mas depois eu vou dar uma pesquisada Aqui tem umas scooters da Peugeot Essa scooter clássica da Peugeot aqui está muito bonita Vê que scooter legal essa daqui Essa outra também Baixa isso aqui Muito, muito, muito legal Deixa eu ver o painel dela Essa aqui é uma De Angus 125 Ela está custando 2.916 euros Olha o painel dela, como é legal Muito massa E aqui da Peugeot também Aí você já tem uma scooter grande Mas mesmo assim, ela é 125 cilindradas 4.718 euros Agora dá uma olhada Nesse acabamento Dessa scooter aqui da Peugeot, velho Essa scooter da Peugeot aqui está muito bonita E para uma moto de 125 cilindradas Ela é bem grande Bem robusta mesmo Muito legal Então, vindo para o lado de cá A gente vem com a linha aqui da Kinko Essa aqui é uma Miller 125 Então, bem interessante também Já no modelozinho retrô Plataforma reta Outra Kinko aqui também Essa aqui é a Like 125 também 2.999 euros Bancozinho vermelhinho Muito, muito legal também Ó, essa Like aqui já é uma vermelhinha Vermelhinha com banco cinza Essa vermelha com banco cinza Também está Muito bonita Agility Essa Agility a gente viu no Salão Duas Rodas Foi o lançamento que a Kinko vai trazer Para o segundo semestre lá no Brasil Então, a Agility Que é nesse formato Só que a Agility que vai chegar lá no Brasil É de 150 cilindradas, tá? Aqui, essa daqui é de 125 E aqui tem a famosa AK 550 Também lançamento aí prometido Para o segundo semestre De 2018 aqui Ó, aqui em Portugal ela está saindo Por 10.249 euros Então, essa moto aí está prometida Pela Kinko Para o segundo semestre aí No Brasil Então E tem mais um modelo Esse modelo da Kinko aqui Também aqui Esse só tem na Europa 350 cilindradas Ela lembra bem A AK 550 Mas é um pouco abaixo dela Mas ó, olha O espaço que o Garupa tem aqui no banco O conforto que isso aqui Proporciona na hora do cara Pilotal Então, dá uma olhada aí nela Na parte traseira aqui É a Super D NXK Muito bonita essa Essa scooter aqui Ó E aqui a gente tem A scooter da Kawasaki Ó Essa aqui é uma J300 Com ABS O scooter aqui Deixa eu me afastar mais aqui Pra gente dar uma olhada na J300 Ela tem nessa cor aqui Ó Na cor preta Com detalhes em verde E na cor prata também Ó Muito bonita Essa scooter da Da Kawasaki Essas scootas Eu ainda não vi rodando aqui Por Portugal Mas Cara Kawasaki Você sabe que é sinônimo de Qualidade Deixa eu dar uma passada aqui nela Pra gente olhar O painel Olha aqui O painel da J300 Painelzinho aqui Da J300 E a traseira aqui Ó Das scootas Da Kawasaki Muito legal Ó E aqui tem uns De 50 cilindrados Aqui também Na Peugeot Com modelo Muito legal Speed Fight Esse modelinho aqui Azul Com preto E tem nessa cor aqui Ó Que é uma edição Limitada aqui Ó Vermelho Com cinza Essa tá linda 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 Ó Lugazinho aqui Ó Pra pôr o celular Painelzinho dela Bem Que menininho Essa aqui Ela vem com a capinha Ali no banco Pra que é apenas um passageiro Essa aqui Você tem dois passageiros Mas como essa aqui É uma edição especial É pra apenas um passageiro E tem mais essa também aqui Ó Kisby Também Mais uma pequenininha Aqui da Peugeot Um acabamento Também muito bom Ó Ó E aqui a gente tem mais Esse modelo aqui Da Kiway A gente viu muitas paradas aqui É Na rua Então tem ó Esse modelinho Também no estilo clássico E tem um modelinho Já mais Moderno aqui Essa aqui é 50 cilindradas Aqui 125 cilindradas Então ó Dá uma olhada aqui Também tem um painel bem bonito E aqui a parte de capacetes Acessórios Então jaqueta Luva Vamos lá E tem gente que me pergunta Quanto é que tá Ó 164 euros 164 Então É o preço aqui Vamos ver quanto é que custa Uma jaqueta Vou pegar uma jaqueta aqui Deixa eu ver se tem Aqui não tá com preço Não Vamos ver se eu acho Alguma ali Eu mostro Então vamos dar uma olhada aqui Mas também ó Bota Tem muita capacete Ah pronto Jaqueta feminina A partir de 139 euros Jaqueta na tá aqui ó Masculina A partir de 159 euros Aqui tem essa parte toda ali também ó Camiseta Essa trava aqui Que é bem legal Ó Aquecimento de punho Isso aqui a gente não precisa ir Pelo menos no nordeste Mas aqui vende Muito também Porque no inverno É complicado Vamos ver o que a gente encontra Mais por aqui Ah tem mais uma scooter aqui ó Tem uma scooter aqui da Peugeot Essa City Star também Olha o painel Dessa City Star Realmente ela é muito bonita Dá uma olhada na frente dessa Pronto Então você conferiu aqui na Speedmaster Um pouco das scooters Que são comercializadas em Portugal É bem legal Porque como aqui é multimarca A gente pode ter Algumas marcas diferentes aí Principalmente a Peugeot A gente olhou um pouco Dos preços aí daqui Foi bom que a gente pode também ver Quanto é que tá custando Mais ou menos tá Agora lembrando que a gente sempre tem que ter cuidado Pra não fazer aquela conversão de euro pra real Porque aqui se ganha em euro galera Então aqui é vendido Com valor pra galera que trabalha aqui E que vive aqui Que tem um salário em euro tá Quando a gente faz aquela conversão Às vezes pode ficar um valor até muito mais alto Mas não vem ao caso a gente fazer esse tipo de coisa Tá bom? Então beleza Se inscreve no canal se não for inscrito A gente tem vídeo de segunda a sexta-feira Falando sobre scooter E live toda terça-feira Tranquilo? Vamos embora E até o próximo vídeo Ah, deixa o like pra fortalecer né velho Abraço Tchau